Vamos lá, ó, a redenção de Stephen Curry. Cara, antes de clicar nesse vídeo, eu tava até pensando, cara, em algum momento esse vídeo vai me irritar muito. Não sei se esse, se parte 1, se é a parte 2. Ai, cara, eu tô prestes a ficar irritado, mas vou assistir. Em respeito à história do Top 10 All Time, Stephen Curry. Sim, Top 10 All Time. Vai! Cara, por que esse vídeo é redenção? Porque, tipo assim, na minha opinião, eu até concordo com o nome desse vídeo. Na minha opinião, com o título de 2022 de Stephen Curry, eu acho que ele deu um passo importante pro Olimpo da história do basquete. Tipo assim, um passo extremamente importante e crucial. Pra mim, você pode discordar na sua casa, não tem problema. Até pra ser credenciada a entrar no Top 10 All Time. Não tô de sacanagem. Eu acho que o título fez isso. Por isso que eu até concordo. Não é uma redenção, redenção, mas é uma redenção. E mais uma confirmação do que uma redenção. Olha o que ele fez nas Olimpíadas. O que eles vão dizer agora? O que eles vão dizer agora? Até 2022, Stephen Curry tinha sido três vezes campeão da NBA, duas vezes MVP, sendo uma delas de forma unânime, o único da história a conseguir isso. Porém, para a mídia e para muitos fãs da NBA, Stephen Curry tinha tido sorte em 2015 e foi apenas um coadjuvante do Kevin Durant em 2017 e 2018. Apesar dessas opiniões serem absurdamente malucas, 2022 chegou. E com esse título, que foi sem nenhuma dúvida o maior título de Stephen Curry e da era moderna do Warriors, Stephen agora pergunta para os seuscritos. O que eles vão dizer agora? Nesse vídeo você vai acompanhar como foi a trajetória incrível até o título de 2022 do Warriors e como esse título se tornou uma redenção de Stephen Curry na NBA. Para falar de 2022, precisamos voltar até 2019, onde o Golden State Warriors vinha de dois títulos seguidos contra o Cleveland Cavaliers. Em 2019, toda a liga já dava como certo um título para o Warriors mais uma vez, ainda mais com o LeBron James fora dos playoffs pelo Lakers. O único time que chegou perto de bater o Warriors foi o Rockets, que foi um time montado para vencer o poderoso trio de KD, Steph e Klay. E mesmo assim, após estar liderando por 3x2, tomou um mirada e não conseguiram. E a pergunta que ficava era, quem iria conseguir parar o Warriors em 2019? As lesões. Chegando nos playoffs, o Warriors enfrentou os Clippers na primeira rodada e teve algumas dificuldades, mas no geral passou sem problemas. Na rodada seguinte contra o Rockets, começa a história de lesões. Em uma série bastante equilibrada contra o Rockets, KD se machuca e fica de fora do jogo 6 em Houston. E havia muitas dúvidas se KD iria conseguir voltar aos playoffs daquele ano. E possivelmente, aquele teria sido o último jogo de Kevin Durant pelo Warriors, pois todos já sabiam que ele não iria renovar. Mesmo assim, com o jogo 6 lendário dos Splash Brothers, o Golden State avançou às finais de oeste. Curry com Tucker Wright Willem. Curry lançou... Não lembra, não. Raymond Green. Green to the basket. Kicks it out of Goddard. Thompson for 3. Bang! Para enfrentar os Blazers de Damian Lillard. Stephen Curry teve uma das maiores performances de uma série de final de conferência da história. E o Warriors varreu o Blazers, mesmo sem Kevin Durant. E foram às finais da NBA pelo quinto ano consecutivo. Encarar o surpreendente Toronto Raptors de Kawhi Leonard. Aquele ali era o ano do Lillard, né, mano? O Lillard chegar, né? Jogar os dois primeiros jogos no Canadá e tentar sair dali com pelo menos uma vitória. E o Warriors conseguiu. O jogo 2 do time foi absurdo. E eles roubaram o mando e voltavam pra Oakland com 1x1 na série. Porém, com um problema. O Klay Thompson se lesiona no jogo 2 e desfalca o time no jogo 3. E o resultado... Stephen Curry teve que carregar o time sozinho na... Asterístico! Asterístico! O Warriors perde o jogo 4 e volta para o Canadá com uma desvantagem de 3x1. Porém, com Kevin Durant confirmado pro jogo. Apesar da minutagem restrita, Kevin Durant começa o jogo muito bem com 3 bolas de 3. Mas aí acontece o que todos sabem. Ele lesiona seu tendão de Aquiles e deixa o jogo. Mas o Warriors ainda foi resiliente e venceu o jogo no Canadá com outra atuação mágica dos Splash Brothers no final do jogo. Caralho, o Toronto quis muito perder, né? Perdeu o Klay Thompson, caras... Os caras perderam o Durant. E ainda assim, o Toronto quis muito perder, né, cara? É inacreditável, mano. E aí, contra a gente, tava todo mundo lá. Não sei o que a gente fala. Olha o Klay. Um drible, um shot, got it! Golden State retakes the lead. Voltando para o jogo 6 em Oakland, o time tava indo muito bem e Klay Thompson tava fazendo uma partida lendária levando a série pro jogo 7. Porém, é uma arrancada livre, Klay sobe pro Assista e... Asterisco. De colocar ele de volta em... Mas... Se você for perdido em um jogo... Klay rompe os ligamentos do joelho e, como consequência, o Warriors é derrotado e perde o que seria um 3-peat. E de quebra, Klay iria perder a temporada 19-20 completa pela lesão e Kevin Durant decide sair do time e ir para o Brooklyn Nets em troca de DeAngelo Russell. Após essas finais e a saída de Kevin Durant, a mídia começou a falação pra cima de Steph. Afirmando que agora sem KD, ele nunca mais seria campeão da NBA e desmerecendo seu legado por nunca ter conquistado um Finals MVP. Então, a temporada 19-20 começa com inúmeras dúvidas. Como o time seria montado sem Kevin Durant e sem Klay e como DeAngelo Russell poderia encaixar no sistema... Caralho, deixaram o Golden State voltar, né, mano? Então... Graças a Deus que eles não fizeram aquele draft! No goberto... No goberto... E só foram convidados os times que brigavam por playoffs e como o Warriors era a pior campanha da NBA, acabaram ficando de fora. E assim terminando a temporada desastrosa do time. Então chega a loteria do draft e as expectativas de conseguir a primeira escolha eram altas. Pois naquele draft eles poderiam selecionar Anthony Edwards. Mas o time acabou ficando com a segunda escolha e selecionaram o James Wiseman. Mesmo com o Lamelo Ball e Tyrese Halliburton à disposição. O Warriors focou em Wiseman, pois era uma carência do time a questão de jogador grande. E o Wiseman era muito atlético e ainda tinha um arremesso confiável nos poucos jogos de college que ele jogou. Não, mas o foda é que o Wiseman não tinha número, né? Nem pra sustentar, tipo assim. Beleza. O Golden State não precisava de um armador. Beleza, pode até se falar isso, mas... Porra, o Wiseman não tinha esse número, tipo assim. Porra, ele jogou tipo seis jogos, cinco jogos no college, mano. Tá ligado? Tipo assim, não tinha porquê esse cara ser a pique dois, mano. De verdade. O GM foi burro, pô. Inacreditável. O título mascarou essa vergonha. O GM foi inacreditavelmente burro, mano. O Golden State já tinha conseguido o Wiggins na temporada anterior e trouxeram na free agency Kelly Ubrich Jr., Kent Bazemore pra fazer companhia Steph, Wiggins e Draymond Green. Todos estavam com a expectativa da volta de Klay Thompson. Mas o pior acontecia. Em um treino de transição do camisa 11, ele sofreu uma ruptura no tendão de Achilles e iria perder toda a temporada 2021. Em um intervalo de dois anos, Klay Thompson sofreu as duas piores lesões que um atleta de basquete pode sofrer. E então a temporada começa com dois terríveis jogos do Warriors contra Nets e Bucks. E naquela altura, o que parecia é que a temporada seria de sofrimento do mesmo jeito que foi a temporada 19 e 20. Kelly Ubrich Jr. começou a temporada muito mal. Ele ficou três jogos seguidos sem acertar nenhuma bola de três. E Andrew Riggins contribuía muito pouco pra ajudar Stephen Curry na pontuação. Jordan Poole era a esperança de pontuação do time. Porém, ele ainda estava na J. League. Mas com uma mudança incrível. No intervalo de um ano, Klay Thompson se tornou o melhor jogador da J. League com atuações incríveis de 30 pontos praticamente todo o jogo. Sendo imparável pra todos os defensores da competição. E não demorou muito. Poole foi retengado na equipe principal do Warriors. Quem lembra? Falando de Stephen Curry, a temporada do Chef foi simplesmente lendária e assombrosa. Ele chamou o time pra si mesmo e se tornou sistêmico. O jogo do Warriors era simplesmente joga no Steph que ele decide. Klay Thompson teve atuações memoráveis e vários jogos de 50 pontos na temporada. Batendo o recorde de pontuação da carreira com 62 pontos contra o Blazers. Batendo também o recorde de mais bolas de 3 em um único mês. No seu lendário mês de abril. Quando ele terminou com uma média de incríveis 40 pontos por jogo. Steph terminou com uma média de 32 pontos por jogo durante a temporada inteira. E foi o sextinho da Liga no ano. Ele terminou em terceiro na votação pro MVP. Atrás de Joel Embiid e Nikola Jokic. James Wiseman. A segunda escolha do draft até fez bons jogos. Mas não empolgou e não estava jogando com uma escolha alta de draft. Até ter uma lesão no menisco e perder o restante da temporada. Na temporada 2021, a NBA implantou de forma definitiva o play-in. E o Golden State estava em nono no oeste. Até o último jogo da temporada contra o Memphis... Eu não vou ver a parte 2 hoje. Tô logo avisando. Não mereço isso. Não vou ver. Não, não. O morre é meu e eu decido. Eu só leio. Olha o Steph. O jogo contra o Lakers foi no Staples Center. E o Warriors chegou bastante motivado pra eliminar o time de Los Angeles. Mesmo fora de casa. O time começou muito bem o jogo. E ficou na vantagem até o início do quarto quarto. Caralho, olha a marcação pro Curry, cara. No final do jogo, o LeBron James acertou essa bola espírita na cara de Stephen Curry. E o Lakers venceu e avançou para os playoffs sem enfrentar o Phoenix Suns. Olha o Green. Traga o backup top. James coloca o 3. Oh, está bom! LeBron James, do Dallas. Tem o que fazer. Enquanto o Warriors teria sua segunda chance em casa contra o Memphis Grizzlies de Jamoran. Mais uma vez. O jogo contra o Grizzlies foi no Chase Center. E o Warriors encontrou muita dificuldade no começo do jogo. Mas Curry estava decidido a colocar seu time nos playoffs. Voltando alguns segundos pra terminar o jogo, o placar estava empatado e Green teve a chance da vitória. Meu Jesus Cristo. Prorrogação, o moleque de Jamoran veio pra acabar com o jogo e acertou essas duas bandejas klutz e eliminou o Golden State Warriors dos playoffs. Após o fim do jogo, Stephen Curry deu essa entrevista lendária que na hora virou piada para os analistas na NBA. Mas no fim, todo mundo sabe o que aconteceu. Não quero ver o que é o próximo ano. Os pontos positivos da temporada foi a grande evolução de Jordan Poole, que provou ser um jogador confiável pra ajudar Stephen Curry a vencer jogos. E o fato de Curry mostrar que mesmo com 34 anos, era um dos melhores jogadores da liga sem sombra de dúvida. A Off-Season do Warriors em 2022 começou se livrando de Kelly Eubry Jr. perdendo pro Charlotte Hornets. E abrindo algum espaço pra trazer jogadores como Nemanja Bielitsa, Otto Porter Jr., Gary Payton II, junto com Andrei Godala. Lenda da equipe que estava retornando pra tentar mais um título com a franquia da Califórnia. No draft, o Golden State selecionou na sétima escolha Jonathan Kuminga e na décima quarta escolha Moses Murray. Jogadores jovens com expectativa muito alta e com o teto de gols são gigantescos. Principalmente Kuminga, que tinha apenas 18 anos na época. Klay Thompson já estava em fase de recuperação, mas não iria começar a temporada com o time. A volta dele era programada pra dezembro, pra uma evolução na fase de transição e uma certeza que ele voltaria bem e 100% pra temporada. Muitos analistas e fãs tinham certeza que o Golden State Warriors e Stephen Curry estavam acabados. E a previsão para o time antes da temporada começar era de no máximo uma briga pelo play-in. Mas os guerreiros começaram a temporada querendo provar que todos estavam errados. O começo da temporada do Warriors é surreal e simplesmente fora das expectativas de todo mundo. Nos primeiros 22 jogos, o Golden State conseguiu 19 vitórias e apenas 3 derrotas. Strucidando todos os adversários com uma defesa elite, que naquela altura era o melhor rei defensivo da liga por muito. Stephen Curry estava jogando em um nível MVP e Jordan Poole simplesmente tinha virado o Splash Cousin, sendo chamado de Baby Stephen Curry ou o novo Stephen Curry. Jordan Poole em muitos jogos chamava a responsabilidade na pontuação e mostrava sua evolução absurda, passando de um jogador de fundo de J-League para um dos melhores roleplayers de toda a NBA. Sem contar que Draymond Green estava jogando nível defensor do André, e Andrew Wiggins foi um all-star titular na temporada. Um aproveitamento absurdo nas bolas de três e um leão defensivamente, conseguindo sempre marcar os melhores jogadores dos times adversários e ir bem contra todos eles. Cara, o Andrew Wiggins virou um defensor do nada! E também estavam bastante consistentes na temporada, sendo o Phoenix vindo de um vice-campeonato e o Memphis com um núcleo jovem extremamente talentoso. E no dia 9 de janeiro, após 941 dias afastados por lesão, Clay Thompson finalmente retornava. Ele está voltando! O número 11, Clay Thompson! O que é o time maldito, ming? O que é o time maldito? O que é o time maldito? O que é o time maldito? Mesmo com o Poo em ascensão, o Golden State resolve acreditar no camisa 11 lendário da franquia e coloca ele como titular, movendo o Jordan Poole para o banco, sendo um sexto homem importante para o time. Play na temporada teve em média de 20.4 pontos por jogo, com um aproveitamento de 38.5% nas bolas de três em 32 jogos jogados. No All-Star Game, Stephen Curry conseguiu mais um MVP que faltava na sua carreira. O MVP do All-Star Game com 50 pontos e um recorde de 16 bolas de três. Um recorde que com certeza nunca será quebrado. A reta final da temporada, Curry sofreu uma lesão no tornozelo contra o Boston Celtics. Após exames, a volta dele aos playoffs era garantida, mas ninguém sabia como seriam as condições de camisa 30 do Warriors. Então, o time termina na terceira... Quando você enfiar a faca, você roda, para não deixar sobreviver o adversário, porque se ele sobreviver, ele vai te matar. Pera aí, pera aí, pera aí. ...e vai enfrentar logo de cara o Denver Nuggets do back-to-back MVP, Nicola Jokic. Não continua. Não continua. Foda-se. Foda-se. Tchau. Acabou a live. Acabou. Quando você enfiar a faca, você roda, para não deixar sobreviver o adversário, porque se ele sobreviver, ele vai te matar. Foda-se. 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 Legenda Adriana Zanotto